E sejam todos muito bem-vindos ao canal OSM Pro. Bem, malta, bem-vindos aqui ao canal. Hoje temos um jogo contra um adversário Dificilim. Dificilim, é um colega do grupo. Foi um dos treinadores que quando nós criámos o grupo B dos Portugali, pensámos em fundar o grupo B dos Portugali, foi um dos primeiros reforços. Game 9 over 1, vencedor do Modo Carreira da 4ª edição. Vencedor aqui da 4ª edição do Modo Carreira. Foi um dos primeiros vencedores, porque a 1ª edição ainda foi muito amadora. A 2ª já foi mais a sério, a 3ª cada vez mais a sério. Portanto, a partir da 3ª já estávamos muito mais... O canal já tinha muito mais audiência, não é? O Game 9 over 1 venceu a 4ª. Se não me engano, a 4ª foi uma liga fantasia. Se vocês quiserem rever qualquer um dos Modos Carreira, está tudo no arquivo do canal. É só descer e ver aqui. Modo Carreira, toda a história. Séries completas. Tem aqui o 1º, com todos os episódios. O 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, por aí fora. Até o atual, o último que foi o 10º. E a série atual está aqui logo em destaque. Portanto, 11º Modo Carreira, episódio 8. Ok, malta? É um adversário de peso. Game 9 over 1. Um treinador do Grupo Adres Portugal é de altíssimo nível, que já participou também em algumas organizações de competições. E hoje jogamos contra ele em 5-3-2. Eu confesso que fui obrigado a jogar em 5-3-2. Porque eu estou numa fase em que não vendo ninguém. Desde ontem e antes de ontem, não consigo vender ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Epá, e depois sem dinheiro não há contratações. E sem contratações não temos mais hipóteses táticas. Temos dois avançados. Quatro médios. Cinco defesas. Sendo que um deles é um bocado fraco, mas pronto. Cinco defesas. Nós só podíamos ir jogar em 4-4-2 ou em 5-3-2. Basicamente não tínhamos mais hipótese nenhuma. Então eu optei por jogar em 5-3-2 porque jogamos fora de casa. Não é o 5-3-2 que joguei contra o Cascão. Porque eu acho que o Game 9 Over 1 vai jogar de forma diferente. Eu joguei com um 5-3-2 mais defensivo. Um bocadinho mais à retranca. Vamos ver como é que corre. Eu não faço ideia como é que ele vai jogar. Ele tem muitos jogadores. O Game 9 Over 1 tem uma equipa cheia de jogadores. Ele pode escolher qualquer tática do jogo à vontade. Bora, vamos lá equipa. Confiamos em ti. Vamos lá ver se desta vez temos alguma eficácia. E temos já um cartão amarelo para Cucurela. A ver se desta vez não temos uma expulsão. Nem gols de penalti. Nem parvoices destas que já irritam. Até agora duas oportunidades em nenhum golo. E temos um cartão amarelo também para o adversário. Aliás, uma oportunidade. E agora mais um amarelo. O árbitro está com a mão pesada. É um árbitro laranja, se não me engano. Nós estamos a jogar bem. Agora temos um pontapé de canto. Lewandowski. Já sabemos que vai falhar. Já sabemos. Não vale a pena queixarmos do Lewandowski que ele é assim. Não vai marcar nenhum golo na nossa equipa. O homem já teve para aí uns 30 remates, 0 golos. E agora temos uma oportunidade do Fekir. Game 9 over 1. Uma oportunidade perigosa. A bola a passar por cima da baliza. Fekir. Ataque muito veloz. Fabinho vai tentar finalizar. Como não é o Lewandowski pode resultar num golo. Mas não. Fabinho falha. Fabinho falha. Fabinho falha. E agora temos um grande trabalho. Pobba vai tentar o remate. Boa. Até agora nenhum golo de defesa inacreditável do guarda-redes. E vamos chegar ao intervalo. Chegamos então ao intervalo com 0-0. Eu estou a gostar da equipa porque está a ser um jogo muito equilibrado. Dá-me a sensação que até já arrematámos mais uma vez ou duas do que ele. Mas está mesmo muito equilibrado. Esperemos que a equipa não vá abaixo na segunda parte. Porque nós temos sempre aquele problema de ter poucos suplentes. 65 minutos de jogo. Nenhuma oportunidade até ao momento na segunda parte. E temos agora uma oportunidade. Darwin Nunes. Bora lá Darwin. Bora lá Darwin. Não marca caraças. Bora lá caraças. Na trave. Agora é a vez do Pobba tentar o golo. Ele já falhou uma vez. E agora marca. Fónix. E perdemos. Perdemos outra vez. Perdemos outra vez. Foi a segunda vez que perdemos. Mas é pá perdemos. E não me pareceu que era um jogo para perder. Olhando para as estatísticas. Ainda não o vi. Mas olhando para as estatísticas. Pelo que deu para ver. Foi um jogo muito equilibrado. Mesmo muito equilibrado. Caiu para o. Para o. Para o. Para o. Para o João Teles. Game 9 over 1. Que ganha com um gol aos 73. Portanto esta vitória é importante para ele. Ele está em segundo lugar. Com esta vitória. Põe pressão ao primeiro lugar. É pá. Mas nós estamos. Estamos aqui com muito azar. Neste campeonato. A gente faz um balanço geral da nossa equipa. O desempenho da nossa equipa. Já perdemos muitos. Muitos. Muitos pontos. E não estamos a conseguir ganhar. A falta de eficácia é tremenda. É uma coisa tremenda. O Lewandowski desta vez. Nem um remato. Ele fez à baliza. É assustador. Como é que um avançado desta qualidade. Que é o capitão. Já vos vou mostrar. Eu coloco a capitão. É o jogador mais velho. Tem que ser. E a bater penaltis. Penaltis não os temos. Portanto. Ele não marca. Temos penaltis. Mas é contra. O Lewandowski. Teve nota 7. Enfim. Enfim. Não faz nada. Nada. Zero no jogo todo. Tanto ele como o Darwin. E está a vender há uma data de dias. Ninguém o compra. Ninguém compra o Lewandowski. Entretanto. Estou a vender aqui. Alguns jogadores caros. Que eu preciso de equilibrar mais a equipa. Portanto. Os 99. Estão a ser vendidos. A gente precisa de equilibrar rapidamente. Para termos mais opções. Malto. O Game 9. Avorum ganhou-nos. Em 4-5-1. O Thiago ganha 3-0. O Zé Tigresa. Grande vitória do Thiago. A expulsão também aqui no início. A complicar as coisas. CPN empata a 2. Contra o Ruben. Temos o Artur. A ganhar um 0. Edu. Atenção que o Edu perde. O seu segundo jogo seguido. Temos aqui. O Edu a entrar num mau momento de forma. Quem vai aproveitar isso é o Game 9 over 1. Ganha 3 pontos a ele. Num jogo também muito equilibrado. Dá para perceber como o futebol é curioso. Esta estatística foi muito parecida à do meu jogo com o do Game 9 over 1. Mas aqui o Edu perde. E no meu o Game 9 over 1 ganha. Portanto foi perfeito para o João Teles. Temos a Rosilaine a perder outra vez com o Quinha. Grande vitória do Quinha fora de casa. Em 4-5-1 consegue ganhar a Rosilaine que não consegue sair agora do último lugar. Não está fácil o Rosilaine mas não desistas. Força nisso. O Girishet perde 1-0 com o Rogério Yorchi no grande jogo. O RP ganha o F Madeira em casa. Desculpem que eu estou com o meu roubo passado. O Cascão empata a 1 com o Mateus. O Fili em casa. O Fili em casa. O Cascão está com muitos empates. Agora é que eu estou a pensar nisso. Ele em 8 jogos tem 7 empates. É inacreditável. O Fili em Trapaguinha empata a 1 com o Pedro Boy. E o Sérgio Newton também empata contra o Fernando. Incrível, incrível, incrível. Game 9 over 1 sobe pela primeira vez ao primeiro lugar. E agora é ele que lidera. E podemos ter aqui pela primeira vez um treinador a ganhar 2 modos de carreira. Porque ele já ganhou o 4º modo de carreira. E até hoje nenhum treinador tem 2 modos de carreira. Ele pode ser o primeiro porque está bem lançado. Mas ainda é muito cedo. O Edu desce ao segundo lugar. O Thiago em terceiro. Grande época. Parabéns. Um treinador que eu não conhecia bem. Está a fazer um trabalho espetacular. O Rogério Yoshino também muitíssimo bem. Zé Tigreza ali a fazer pressão. Artur, R. Pirro, Sérgio por aí fora. Nós estamos em 13º lugar. Perdemos o segundo jogo em 8 jogos. Mas temos muitos empates e esse é que é o principal problema. Temos de tentar sair daqui. Pior que nós. Ainda está o Cascão. Com 7 empates e uma derrota. Assustador o que se tem passado. Não sei se ele hoje merecia ganhar ou não. 9 remates a 6. Poderia ter aqui alguma eficácia, não é? Mas as coisas não estão a correr bem para ele e para mim também não. Agora vamos jogar com o colega de grupo CPN. O CPN é um jogador, um bom treinador. Ele está com o Avelino. 268 milhões. Tem um plantel de franceses. Muito bom. Falta-lhe um defesa esquerdo, mas a mim também. A mim falta-me um defesa direito, se não me engano. Falta-me alguém. Já não sei quem me falta. Boa equipa dele também com muitas opções. Ele fez bem em ter assim tantas opções. Nós estamos com um plantel interessante, mas com poucas opções. Esse é que é o problema. E agora temos ainda um contratempo. O Nuno Mendes tem acumulação de cartões amarelos e está suspenso. Vamos ter que tentar vendê-lo pelo preço máximo. Mas não sei se vou ter sorte. Não sei se vamos ter sorte aqui. Enfim, malta. As coisas não estão a correr bem para nós. Próximo jogo. CPN, depois Mateus e depois Gearset. Edu e Arturo Vingar depois no mata-mata. Epá, malta. É pensar jogo a jogo. Agora temos a oportunidade de nos redimirmos na nossa própria casa. Portanto, temos que fazer tudo para ganhar este jogo. Temos que comer a relva. Temos que fazer qualquer coisa. Vamos ter que ganhar o jogo de pronto der. Entretanto, ainda temos o estádio a nível zero. Mas pronto. Vamos jogar contra o AEK na batalha. É uma batalha contra o SOA. A academia do melhor grupo do mundo. O grupo que está em número um do mundo está a defrontar-nos. Portanto, é a academia dos Portugal e contra a academia dos SOA. Este jogo é em casa e não estou muito confiante. Eu joguei em 4-5-1. O AEK é uma equipa superior à nossa. Tem um plantel de 60 milhões a mais do que nós. O nosso está a 200. Ele está a 260. Mais coisa, menos coisa. E eu não pude jogar ao ataque. Não podia arriscar dessa forma. Eles têm jogadores, em alguns casos, 10 pontos a mais do que nós. Empate a zero. Não é mau. Não é mau. Não perdemos pontos. Jogámos bem. 8 remates a 5. Contra 4-5-1. Estou contente com o jogo. E não deixámos eles ganharem. O Rui empata fora. Bom. Baga empata fora. Bom. CPN ganha em casa. E Dion ganha fora. Incrível. Parabéns aos dois. Boa vitória. Boa vitória. Portanto, estamos com a vitória praticamente garantida. Não há hipótese. Ele já não tem hipótese. À jornada 7, perderam. E há aqui uma jornada terrível, malta. Eia, com caneco. Deixem-me ver. Batalhas. Eia, eles empataram. Bem, aqui estamos a ganhar por 30. Portanto, há mais que ganho. Sons of Anatolia. Já vou mostrar o ranking mundial. Nós aqui, 34-34 contra a Academia do Entrago Frankfurt. E é um resultado perigosíssimo, não é? Eles estão superiores agora nesta segunda fase. Temos de ter muito cuidado. Aqui estamos a ganhar, mas também por apenas 6 pontos. De repente as coisas mudam. E neste caso foi para pior. Olhando o top 100. O Sons of Anatolia é aqui o grupo número 1 do mundo. Nós estamos em sétimo. O melhor da nossa comunidade. Mantém-se o Elite Legends Gold. Que já está aqui no top 1. Há pelo menos, diria, duas semanas. Pelo menos duas semanas. Os Sintra estão em nono. Mas isto agora é tentar recuperar e de novo galgar terreno. Luz em 28º. Por acaso, o Luz é um grupo histórico. Eu gostava de os ver mais perto do top 10. Eles têm treinadores de muita qualidade. Embora alguns deles já não os conheçam tão bem. Está com um grupo muito reduzido. Os Luz foram durante muitos anos o principal grupo da comunidade. da comunidade. Ora bem, maltinha. Vamos por último dar aqui uma vista de olhos na nossa conta do campeonato nacional português de grupos. Campeonato CNPG. Exatamente. Vamos jogar fora de casa contra o Pedro Boia. Vamos passar isto um bocadinho mais para o lado. Estamos a perder 2-0. Porra. Estamos a perder 2-0. O que é isto? Muito bem o Pedro Boia. E nós também muito mal. Já não sei como é que eu joguei. Mas eu acho que eu joguei em 5-3-2. Não? 4-4-2. Aí eu arrisquei. Pois é. A nossa equipa é superior à do Pedro. E eu arrisquei a jogar em 4-4-2 fora de casa. E dei-me mal. Não é? Portanto foi um risco. Não devia ter corrido. Mas como a equipa era superior eu estava confiante. Felizmente o Paulo ganhou. Aqui o Johnny perdeu. O CPN ganhou. E o GFP do Ibi ganhou fora. Grande vitória do jogo aqui. Um jogo que por acaso ele não merecia. Mas é uma vitória muito importante para nós. Portanto muito importante. Porque assim mantemos o controle da batalha. Eles têm o melhor treinador. Aliás. Eles têm. Não vou estar a dizer que é o melhor treinador. Mas o treinador que está melhor. O Pedro Boia ganhou-nos. E isso foi mal para o grupo. Portanto se eu ganhasse este jogo com o Pedro Boia. As coisas estavam ainda mais controladas. Mas pronto. Fui patinho. Tinha-me a jogar ao ataque. E não devia. Não devia. Arrisquei demasiado. Queria matar com o jogo fora. E... Arrisquei. Bem. Maltinha. Vamos ver aqui o episodiozinho de ontem. Episodiozinho de ontem malta. Temos aqui 20 comentários. O Medinas que nos apoiou ontem. Quem quiser também apoiar o nosso canal. Deixar o seu contributo. Qualquer coisinha que seja. A gente agradece todo o vosso apoio. E nem que seja a vossa intenção. É só clicar neste primeiro link da descrição. Apoia o canal. E vocês podem entrar aqui no ranking de doadores. E de apoianos aqui do nosso canal. Através de doações espontâneas. Os melhores doadores do mês. É o Medinas. O Zé Tigreza. E o Pedro Pimentel. O Medinas foi quem doou ontem. E a gente agradeceu muito. O Medinas diz. Grande Santana. Obrigado pelas palavras. Parabéns por todo o trabalho desenvolves em prol da comunidade. A próxima competição que nos encontremos. Espero que seja o 12º modo de carreira. Essa foi bem mandada. Medinas. Grande abraço. E que seja um Porto Cali a ganhar. Porto Cali no modo de carreira. Não sei quem está melhor. É o game 9v1. Portanto pode ser perfeitamente. Temos o Zé Tigreza também muito bem lançado. E temos o CPN mais cá para baixo. E nós também cá para baixo. Amanhã vou jogar com o CPN. Epá temos que ganhar. Porque ele está aqui muito perto de nós. E é um adversário claramente direto. Um abraço Medinas. Obrigado pelo apoio. Espero bem que entres no modo de carreira. Eu gostava muito. Portanto no próximo modo de carreira. A gente vai provavelmente mudar algumas regras. Já falámos nisso noutros vídeos. Mas provavelmente fazer uma situação em que. Ou temos dois pacotes. Portanto um pacote em que não dá acesso à entrada de modo de carreira. e outro que dá. Portanto um de 9,99 que dá. Ou seja este de 4,99 mantém todas as regalias. Com exceção do sorteio no modo de carreira. E o de 9,99 é igual a este. Mais o sorteio no modo de carreira. Estamos a pensar a fazer isso. E também. Fazer uma questão. É que quem tem. Antiguidade. Portanto imaginem. Quem começa a ser presidente agora. Vale um bilhete. Para o sorteio. Quem já é presidente há seis meses. Vale dois bilhetes. Quem é presidente há um ano. Vale três bilhetes. Quem é presidente há dois anos. Vale quatro bilhetes. Por aí fora. Para premiar a antiguidade. Ok? Premiar a antiguidade. E não é preciso ser sempre seguido. Portanto não é preciso estarem sempre com o pacote de 9,99 ativo. Basta serem aderentes a esse período de tempo. Ok? Podem ter o pacote de 4,99 até chegar ao modo de carreira. E quando chegar abrirem para 9,99. Portanto isso é uma coisa que está a ser chutada. Nicolás Lima diz. Olá Santana. Grande jornada da época. Nicolás Lima. Enfim. Nós individualmente não estamos bem. Mas as jornadas estão a correr bem. Francisco Maia. Era engraçado se os jogadores cuspissem nos árbitros tantas vezes como acontece no OSM. O Warrior PT é um treinador dos Portugal. PT não. FCP. O Warrior é porque ele é do Porto. Era engraçado cuspirem tantas vezes no árbitro. É verdade. O OSM é um jogo. É verdade. Mas às vezes exagera no que toca às cuspidelas. Às agressões. Às vermelhas nos primeiros minutos. Mas pronto. Enfim. O Telefone Chinel diz. Santana na sua opinião qual é o mais justo? Ranking global de treinador ou ranking global de grupos? Na sua opinião o ranking de grupos está mais justo? Telefone Chinel. Claro que sim. O ranking global de treinadores não conta. Ninguém. Ninguém do competitivo. Do OSM competitivo liga a isso. Ao ranking global de treinadores. Não funciona assim. Ninguém. Ninguém. Portanto a gente se for aqui aos melhores do ranking global. Por exemplo. Vou clicar neste melhor. É um jogador amador. É um jogador. Olha. Está parado nas quatro contas. Depois tem aqui uma. Provavelmente com a liga vazia. Exatamente. Liga vazia não. Por acaso é só treinadores sem grupo. O que é engraçado. Dá a sensação que se juntam todos nesta liga treinadores sem grupo. Mas claramente há aqui muitas multicontas e coisas desse tipo. Se vocês repararem nas datas de entradas. Está tudo inativo. Tudo inativo. Portanto é uma liga de treinadores desertos. Isso é suspeito. Não é? Portanto é preciso fazer isso para o treinador se tornar o top 1 no mundo. E conseguir 26 vitórias e 192 golos. Não é? Tem muitas ofertas durante a partida. Contrata o Mbappé. Mete o Mbappé. Depois o resto é lixo. E está a andar. Siga para Bingo. Toca a jogar. Um bom guarda-redes. Está a andar. Nem precisa treinar jogadores. Não se chateia. A liga está controlada por ele. Portanto. Ranking de treinadores neste momento é nojento. No OSM. Desculpem a expressão. É nojento. É uma coisa que irrita. Mesmo quem conhecia o antigo ranking. Que era muito melhor que este. O ranking dos pontos de treinador. No caso. Este ranking. É revolta mesmo as pessoas. Portanto. É um ranking revoltante. Para quem quer jogar OSM normalmente. Portanto. É revoltante. Mas pronto. Eu acredito que ao fim de alguns anos. A Game Basics consiga engolir o orgulho. E mudar qualquer coisa aqui. Para tornar isto melhor. Chefinho OSM. Ah. Dito isto. O ranking de grupos. Está interessante. Só critico. Num aspecto. Que é. Neste momento. Só é possível ver o top 100. Portanto. Eu não consigo ver mais do que o top 100. Devia haver um ranking. Onde a gente visse toda a gente. E pudéssemos até pôr filtros. Pesquisar por nome do grupo. Organizar por nacionalidades. Sem ser apenas do top 100. Não é. Por exemplo. No top 100. Temos. Estes grupos da comunidade. Elite. Legends Gold. Portugal. E-Cintra Crew. Champions. Pastel Nata. Luz. Cintra Crew Evolution. Zitismo. Portugal B. Guerreiros Oligans. Dedicação, Foque e Ambição. Wolves. Portugal Fighters. Portanto. É isto. Falta aqui. Os Dynamics. Mas devia dar para fazer isso. A nível global. Acho que devia. Era. Enfim. Eu tenho curiosidade de saber algumas coisas. Do ranking. Neste momento não é possível. Não é possível. Portanto. É isto que eu critico. E Santana. De novo. Você tende azar nos empates. Mas você é um grande treinador. E eu tenho muita certeza que você vai melhorar. E muito neste modo de carreira. Boa sorte. Meu querido. Um abraço aqui ao Jefinho. Eu também acredito que a gente vai melhorar. Epá. Temos que melhorar. Porque pior é impossível. Pior do que o que estamos agora é impossível. Digo eu. Portanto a gente vai melhorar. O Marcos Vinícius diz. Lewandowski está a comer pipocas dentro de campo. Ainda por cima não é vendido. Só porque falei isso. Ele vai ser até. Ele vai ser até ao próximo vídeo. Eu queria que ele fosse vendido. Até agora nada. Não é vendido. Simplesmente ninguém o pega. No dia em que o Lewandowski resolveu fazer algum golo para a equipa do Santana. Você voltará a entrar no ritmo. Enquanto isso. Viva o Rei. Oh Tiago Fernandes. Eu acredito que tenhas razão. Mas eu não acredito que o Lewandowski marque. Ele não vai marcar golos. Ele vai ter que ser vendido e ponto final. Assistiu o jogo entre o Real Madrid e o Liverpool. Se assim. O que achou? MS. O jogo entre o Real Madrid e o Liverpool. Foi um autentico atropelo do Real Madrid contra o Liverpool. Aquilo que eu penso. Pensando na ótica de um treinador. Não é? Porque enfim. Somos todos treinadores de bancada. Também ou a mal. É que o Liverpool do Klopp. É uma equipa. Que se tornou. Uma equipa um bocadinho com vedetas. Por exemplo. Eu olho para o Salah. E ele anda ali sendo peito feito. Ali um bocado. Está à vontade em campo. Não há qualquer tipo de vontade. Por parte da equipa. Não é do Salah. É da equipa. Os jogadores não pressionam. A antiga fama que o Liverpool tinha. Da tática do Klopp. Gen Press. Aquela pressão constante ao adversário. O sufoco. Que ele tanto fazia. Neste momento não existe. O Liverpool não é uma equipa de pressão. Não tem jogadores com características para pressionar. Tem jogadores em má forma. O Alisson. Eu sempre disse. Acho um guarda-redes mediano. Desculpem lá. Desculpem lá. A malta do Brasil. Para mim eu adoro o Ederson. O Ederson para mim é um craque. Mesmo a jogar com os pés. Agora o Alisson. Epá. Todos os meses ele dá uma casa. Todos os meses ele dá uma casa. Dá um. Faz um erro grave. Epá. E é. Isso também manda abaixo uma equipa. Não é. Não é admissível um guarda-redes naquele nível. Errar tantas vezes. E tanto. Tantas vezes. E depois não é um guarda-redes com alcance. É um guarda-redes que defende muito bem naquela zona. Mas tem pouco alcance entre os postos. E pouca agilidade na minha opinião. Mas pronto. O Liverpool é uma equipa que perdeu o Milner. O Milner. Que era um dos melhores jogadores. Ninguém dava o devido valor ao Milner. Que era um gajo que corria ruim aos calcanharos aos jogadores todos. O Milner. Já está velho. Não é. Tem 36 ou 37 anos. Mas ele fazia quase o make-up do Liverpool todo. Andava ali. Tá. Fazia as posições todas. Era sempre suplente utilizado ao titular. E andava ali de um lado para o outro. Mas claro. O Mané. O Mané. Fazia muitíssima diferença. O Mané. Bem ou mal. O Darwin não está nem perto nem de longe desse nível. O Darwin é um jogador pouco inteligente. E o Liverpool. Tinha jogadores muito inteligentes em campo. E o Darwin falta-lhe isso. É a inteligência. Ele é bom. Na raça. E até na técnica. Mas na inteligência dentro de campo. O gajo tem muitas dificuldades. Quanto ao Real Madrid. Está bem. Está experiente. Tem uma equipa experiente. Calma. Tem um ótimo treinador. Aquele gajo é um treinador do Caraças. E depois tem o Vinícius Júnior. Que é uma bomba. Não é. O Vinícius Júnior. Para mim é um craque de todo o tamanho. Eu já o digo. A primeira vez que o vi jogar. No Real Madrid. Foi no Real Madrid. A primeira vez que o vi jogar. Este gajo é um craque de todo o tamanho. E agora cada vez está melhor. Está mais experiente. Ele cada vez tem a bola. Desequilibra a equipa do adversário. De muitas formas. Foi um problema também para a seleção brasileira. Terem substituído no Mundial o Vinícius. E na minha opinião. É um jogador que nunca pode sair de uma equipa como o Brasil. Está muito superior ao Neymar por exemplo. Ora bem. Telefone de chinelo. 5 e 4. Uma vitória e 2 derrotas. Tens de atualizar isto para mal. Para pior. O Lewandowski da minha liga marcou 5 gols em 10 jogos. Marcou 5 gols nos 3 primeiros jogos. E depois parou de marcar. No mesmo time eu tenho o Rashford. Que no começo ele tinha grande overall. Mas após eu usar bastante. Ele está com 99. E marcou 10 gols e 2 assistências em 11 jogos. Esponça. Muito bem. Muito bem. Estás com sorte. O Johnny Duda diz. Boa Santana. Não consigo aceder aos fóruns em português. Diz-me que não tenho permissão. Sabes como resolver? Johnny Duda. Agora estou com soluços. Quando tu vais aos fóruns. Tu tens aqui uma secção onde podes fazer o login e terminar a sessão. Verifica isso. Tenta fazer o login antes de entrares. Poderá ser isso. E faz pelo computador. Que é mais fácil. Em princípio será isso. Ou então tu ainda não tens uma conta associada ao e-mail. E se for esse o caso. Se tu não tivesse a conta associada ao e-mail. Tu tens que no telemóvel no celular. Ives ao teu perfil no celular. Eu agora não consigo mostrar. Mas vais ao teu perfil no celular. E tu tens no teu perfil. Algures aqui uma coisa que diz editar. Aqui uma caneta ou assim. Editar. E tu fazes. Associar um e-mail a esta conta. Só depois de associares um e-mail. É que vais fazer login. Na versão do computador. Já com esse e-mail associado. Se não tivesse uma password. Fazes que esqueci-me da password. E vai-te mandar para o e-mail uma password. E logas-te com esse e-mail. E pronto. A partir daí. Tu já vais conseguir ter acesso aos fóruns. Seguindo estes dois passos. Sim senhor. Agora tenho que espirrar. Possa. Ia-me saltando um rim. Ora bem. Onde é que eu ia? Ah. Pois é. O Fluminense ganhou a eles. 2-0. Com um gol do meio campo. Sim senhor. Eu não acompanho tanto a liga brasileira. Só quando estava lá o Jorge Jesus. É que eu acompanhava mais. Que o Jorge Jesus. É aquele basófias que até mete piada. João Oliveira. De nada. O João Oliveira é o baga. Agora já não me esqueço. Como disse. Como disse. O Lewandowski é um flop. E o Pafundi tem veia de marcador. E esqueci-me de dizer também. Que o Lewandowski leva muito tempo para ser vendido. Infelizmente está assim. É terrível este Lewandowski. Terrível. Olá Santana. Estás com muito azar. Se possível manda um abraço para a Ilha da Madeira. Um abraço aí para os madeirenses. Grande abraço. Ainda não fui. À Madeira. Já fui duas vezes aos Açores. À Madeira ainda não. Então. Se calhar este ano vou lá. Em trabalho. Não é de férias. A minha namorada é que teve aí três meses. A fazer estágio. Porque o seu jogo não tem tantas propagandas. Diz o Luan. O meu jogo não tem propagandas. Porque eu já comprei Boss Coins uma vez. E a partir da primeira vez já não tem propagandas. Há aqui um pacote qualquer. Que tira as propagandas. Foi por isso que eu não tenho propagandas. E também já antes de existir Boss Coins. Não existia. O Boss Coins não existe sempre. Antes de existir. Não existiu sempre. Antes de existir. Existia uma coisa chamada bilhetes de época. E havia os bilhetes de época prémio. E a gente com esses bilhetes. É que conseguia fazer coisas. Como por exemplo. Poder pôr jogadores a treinar. Se tu não tivesse os bilhetes de época. Tu com os bilhetes de época. Permitia-te contratar todos os funcionários. Sem os bilhetes de época. Tu só podias ter. Seis ou sete funcionários. Portanto. Tinhas que contratar. Por exemplo. Estou a dar um exemplo. O treinador de avançados. O treinador de médios. O treinador de defesa. O treinador de guarda-redes. E aí já tinhas esgotado quatro funcionários. Depois tinhas que contratar o médico. O olheiro. O analista de dados. Por exemplo. Eu muitas vezes abdicava do analista de dados. Do advogado. Portanto. Isto depois era tudo contratado. E se a gente não tivesse. Se nós não tivéssemos. Bilhetes de época. Nós tínhamos um número limitado. Se tivéssemos bilhetes de época. Podíamos contratá-los todos. E para além disso. Ainda podíamos ter as contas suplentes. Que hoje em dia está disponível a toda a gente. Antigamente. Nem toda a gente tinha quatro contas. Quem jogava normalmente. Só tinha uma. Quem tinha bilhetes de época. Tinha direito à segunda. Quem tinha bilhetes de época. Prémio. Tinha direito às quatro. Eu como jogava no mundo competitivo dos grupos. Tinha sempre que ter os bilhetes de época. Prémio. E isso era pago. Através do telemóvel. Portanto. Eu não fazia chamadas. Nem mandava SMS. Durante o mês todo. No celular. Para poupar dinheiro. Que é para depois meter lá o dinheirinho. No OSM. Para ter as contas prémio. Isto já em 2009. Desde 2009. Portanto. Nós nessa altura. Tínhamos. Eu tinha nessa altura. Portanto. 13. 12. Deixa-me lá ver. Eu tenho 27. Foi há. 14 anos. Portanto. 13 anos. Tinha mais ou menos. 13 anos de idade. Estava na escola. E fazia isso. Hoje em dia. Os métodos de pagamento. Já não tem telefone. Ou tem? Acho que tem. Se calhar ainda tem. Não. Já não tem aqui. Pelo menos. Não tem aqui. Nada a dizer. Para pagar com SMS. Que eles tiravam o dinheiro do saldo. Do telemóvel. Aparentemente. Acho que não. Não sei se tem. Se não. No telemóvel. Se calhar tem. Mas não sei. Ora bem. Ora bem. Ora bem. Deixa eu acabar aqui os comentários. O Luan diz. Ah. Porque o jogo não tem propaganda. Já expliquei. Capitano Gambetta. Lo sinto. Pero. Me resulta. Muy gracioso. Quando Santana. Se enfada com el jogo. O Capitano Gambetta. Está. Está. A dizer. Que nós. Ficamos muito irritados. Com o jogo. E. Ele. 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 Ele acha piada. Ele acha piada. Um abraço aqui para o Capitano Gambetta. Roberto Diniz. Fiquei tanto tempo à espera deste vídeo. Para ver a tua reação. Aos eventos deste jogo. Enfim. Em relação a não conseguires vender ninguém. Isso também me aconteceu nas três contas que tenho ativas. A diferença é que não foi apenas um dia. Foram de três. Voltei a vender precisamente hoje. E ainda por cima o único jogador vendido foi o Goretzka. O goleador da equipa. E que te marcou de bicicleta. Enfim. Enfim. Parece que ele existiu só para marcar um gole de bicicleta a nós. Aos cinco minutos ele diz. O nome do cara. Do cara. É. Germenário. Germenário. Enfim. É um nome esquisitíssimo. Não é? É um jogador que nós temos. Que é suplente. Que entrou. Devido à lesão do Tunali. Ele foi obrigado a entrar. É este. Germenário. Tem oito. Assim que entrou foi expulso. Passado um tempo. Foi expulso. Levou nove jogos. Agora já são só oito. Mas levou nove jogos de suspensão. É ridículo. Enfim. Lewandowski é o inimigo número um. Da baliza. Vocês falam muito sobre o Vasco. Tem a ver com a origem do Vasco ser Portugal. Comecem a falar do pai dele. O Flamengo. Saudações Rubo Negras. Gustavo Ferreira Costa. Nós falamos do Vasco. E não sou eu que falo do Vasco. Quem fala do Vasco é aqui o nosso amigo Telefone Chinelo. Porque o Telefone Chinelo é doente pelo Vasco. E ele é brasileiro. Atenção a isso. Eu. Não sou adepto de nenhum clube no Brasil. Não sou adepto de nenhum clube no Brasil. Talvez o Flamengo. Portanto. Que é o teu clube. Eu torci muito pelo Flamengo quando estava lá o Jorge Jesus. Agora. Temos o Abel. Que está em grande lá no Palmeiras. Que também é interessante. E um dia gostava de ver um selecionador português na seleção brasileira. Acho que punha aquilo mais na ordem do que o que está. Quem sabe um dia. Mas a malta do Brasil não deve achar muita piada. Tal como eu não acho piada a seleção portuguesa ter contratado um treinador espanhol. Epá. Não acho piada nenhuma a isto. Não faz sentido. Está a pagar um dinheirão. Dinheirão absurdo. Muito mais do que o que pagavam o Fernando Santos. E... Quer dizer. E o que não falta aí são treinadores portugueses de qualidade. E com um nome maior do que este selecionador. Enfim. É um bocado. É tudo muito estranho. Há ali negócios muito estranhos. Um abraço. Até amanhã. Maldinha. Vemo-nos então no próximo vídeo. Obrigado também aqui a todos os presidentes do canal. Pedia-vos só que à saída... Ah. Mordi a língua. À saída deixassem um likezinho no vídeo. Um abraço malta. Vemo-nos então amanhã. Fiquem bem.